Nada foi planejado Mas Deus já tinha escrito a história da gente Meu quarto de visita está tão diferente Tá tão lindo sua barriga crescendo Já tô vendo um tiquinho de gente pela casa correndo Não posso esperar o dia A nossa vida está ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono Estou dividindo, estou multiplicando O enxafado do quarto é aquele dos sonhos A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais de um dono Não estou dividindo, estou multiplicando O enxafado do quarto é aquele dos sonhos A nossa família mudou de tamanho Tá tão lindo sua barriga crescendo Já tô vendo um tiquinho de gente pela casa correndo Não posso esperar o dia A nossa vida está ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono Estou dividindo, estou multiplicando O enxafado do quarto é aquele dos sonhos A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais de um dono Não estou dividindo, estou multiplicando O enxafado do quarto é aquele dos sonhos A nossa família mudou de tamanho O enxafado do quarto é aquele dos sonhos O enxafado do quarto é aquele dos sonhos A nossa família mudou de tamanho O enxafado do quarto é aquele dos sonhos A nossa família mudou de tamanho